Bom, agora a gente vai fazer um segundo look, tá? Vamos dar evidência na boca, tá? Com o batom mais escuro e os olhos mais leves, ok? Vamos lá! Então, primeiramente, eu vou passar uma sombra com rosada, meia perolada, pra dar um ar leve na pálpebra. Vamos lá, passar até em cima, tá? Agora, eu já passei a sombra perolada, eu vou estar passando um delineador em gel, tá? Pra complementar. Então, você passa um pouquinho, dá uma leve puxadinha, você vem puxando, sempre do canto externo para o interno. É bom dar uma esticadinha na pele, que o pincel corre mais fácil. Dá uma leve esfumaçada. E agora, vou passar uma máscara mais... que alongue o corpo. Isso. Vou estar utilizando agora um lápis pros lábios, só que ele é transparente. É justamente pra você passar com batons escuros. Às vezes, você não tem todos os tons de lápis, para os batons. Então, o contorno de lábio, tá? Eu vou passar aqui. Ele não vai deixar a cor migrar. Bom, agora eu vou utilizar nos lábios uma técnica de degradê. Então, eu vou estar utilizando um batom mais escuro, por fora, e esse mais claro, por dentro, tá bom? Passando agora um batom vermelho, tá? Inicialmente. Complementando toda a extensão dos lábios. Sempre assim, de dentro. Se você for passar com o pincel, passa sempre do centro pra trás, tá? Vai eliminando um pouco o excesso. Deixa eu ver no pincel. Eu vou passar um tom um pouquinho mais rosado, mas não deixa de ser escuro. esse pó tá passando agora o rosa. Agora, a gente vem com o vermelho novamente. Vai fechando, tá? Você deixa só uma parte da boca com o tom. No caso de algum borrãozinho, a gente vai fazer a limpeza agora. Deixar a boca mais... um pouquinho. Agora, eu vou passar um pouquinho de base aqui, ó. Agora que a gente já finalizou a boca, ele deu um leve degradê, pra você deixar a boca um pouquinho mais saltada. Como se fosse um pouquinho maior. Você põe um pouquinho de gloss só aqui na beiradinha. Nesse... coraçãozinho aqui, tá? Aí você pode até espalhar novamente com o pincel, tá? Parecer que a boca está maior. dá um brilho. Agora, pra finalizar, tô complementando com o blush, tá? Vou dar um ar saudável e fica mais... bonita. Então é isso aí. Curta nosso vídeo aqui embaixo e concorra a uma aula de automaquiagem no Espaço Beijo Rosa Clube. Você não vai ficar de fora dessa, né? Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.